Atenção, em cinco segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Oferecimento Rondon Cap, nesse domingo tem um Camaro no valor de duzentos e três mil reais no quarto prêmio. Participe e boa sorte! Falei que era rápido, é só o tempo da gente desmontar aqui o cenário e já estamos prontos para dar continuidade à programação da TV Alamanda. A nossa equipe, juntamente comigo, Eduardo Alcântara, levando muita informação para você. Aliás, mais informação, porque você já ficou aí totalmente abastecido com as matérias que nós trouxemos ainda há pouco dentro do Hora Livre. Programa ao vivo nesta terça-feira, hoje dia nove de maio de dois mil e dezessete. E um abraço também a quem nos acompanha logo cedinho, na reprise do Você na TV. Tem gente que logo cedo, seis horas da manhã, liga aqui na TV Alamanda para acompanhar as primeiras informações. Então, a vocês, na manhã desta quarta-feira, fica aqui o nosso abraço. Olha, na edição de hoje nós vamos conferir. Família do atual prefeito de Candeias foi quem tramou a morte do ex-prefeito Chico Pernambuco. Daqui a pouco nós vamos acompanhar detalhes desta informação. Bandidos estouram caixas eletrônicos em Ouro Preto do Oeste. O veículo usado no assalto foi recuperado pela polícia. Remanejamento da rede elétrica e de comunicação atrasa o início da obra de construção sobre a ponte do Rio Urupá. Governador inaugura a Unisp, que é a unidade de segurança integrada aqui na nossa cidade. Vamos também atender o chamado. Os moradores reivindicando ali na Castro Alves, no Jardim dos Migrantes, inclusive plantaram pés de bananeira para tentar conscientizar, chamar a atenção das autoridades para resolver o problema da rua. E também Corpo de Bombeiros recebe viatura de busca e salvamento para atuar na área rural. Olha, quem pode atuar é você de casa também. Os nossos canais estão abertos para você enviar o seu recado, enviar o seu reclame. E muitas das mensagens que chegam acabam se transformando em matéria. Você de casa faz a programação da TV, ela manda. Contatos na tela 992-917-525, 992-917-525. Aproveitar que a gente já está falando em contatos, já coloco do Claudio Ivan Francisco e também da Regina Dias. Para você comerciante, pare de ficar reclamando que está difícil, que a economia está parada. Olha, pegue esse limão azedo e faça uma limonada deliciosa. Entrando em contato com os nossos representantes comerciais, eu tenho certeza que você vai ter o boom aí que você tanto espera nas suas vendas. E nós temos pacotes que se encaixam no orçamento de cada cliente. Por exemplo, Eduardo, eu não consigo pagar um pacote X, mas eu consigo pagar Y. A gente fecha no Y para você. 992-1566-32 ou 993-425-614. Regina Dias e Claudio Ivan Francisco estão aguardando a sua chamada, viu? Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com mais informação. Olha, o governo do estado entregou ontem, na verdade, inaugurou a Unisp aqui de Paraná. A Unidade de Segurança Pública Integrada. O que é isso? Em um só prédio ficaram localizados o corpo de bombeiros, a polícia militar e a polícia civil. Várias, estado afora, já estavam funcionando. É aqui em Jiparaná uma das últimas. Graças a Deus, né? Antes tarde do que nunca. Vamos à matéria com o Célio Nery. O governador Confúcio Moura concedeu coletiva na manhã desta segunda-feira em Jiparaná, quando dá a ocasião da inauguração da Unidade Integrada de Polícias de Jiparaná à Unisp. Segundo Confúcio Moura, falta pouco para que a população de Ouro Preto do Oeste também tenha a sua unidade integrada de polícias. Segundo ele, o governo está inaugurando mais de duas unidades por mês. Nós estamos inaugurando de três a quatro por mês, né? Justamente a gente vai comprando os móveis, né? Vai colocando os computadores novos, treinando o pessoal e vamos colocando. Agora sábado que vem será uma Unisp desse tamanho na cidade de Ariquemes. E aí toda semana nós vamos entregando obras como essa para o povo de Rondônia. Isso é muito bom. O secretário de Estado da Segurança, Coronel Helioberto Caetano, confirmou que até o final deste mês de maio, ela e mais doze unidades integradas de polícias serão entregues à população. Estou no Preto do Oeste, se eu não estou enganado, sem ser a próxima semana ou na outra, depois de Aru, nós temos ainda mais umas doze Unisp para entregar. Tá certo. Quero agradecer ao repórter Célio Nery, lembrar que além de informar que a de Paraná foi inaugurada, a de Ouro Preto, segundo o poder público, será inaugurada nos próximos dias. Até porque o nosso sinal, ele chega também às cidades vizinhas e é um questionamento antigo da TV Alamanda para com essa questão. Agora, a informação que eu recebo aqui nos bastidores da Sueli, que eu vou falar agora, aqui da loja M3, que mora nas Redondezas, houve inauguração nesta segunda-feira da Unisp, mas, segundo ela, hoje, um dia após estava tudo fechado, ou seja, inaugurou, mas será que vai funcionar? Como é que foi a situação lá, Sueli? Uma pergunta, né, que hoje eu passei lá na frente e não tinha ninguém, estava tudo fechado. Tudo fechado. Tudo fechado. Então a gente vai acompanhar, porque se inaugurou é para que funcione, não apenas para fazer um barulho, uma festa política para depois continuar na mesma, aí não dá certo. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Vê o fiscal do povo aqui, a Sueli. Gente, que bebê gordo. Olha só, é a Sabrina, que está aqui na foto e diz que adora a nossa programação. Está aí, olha. É? Gordinho demais. Beijo, viu, Sabrina, que é a menorzinha. Obrigado aí pela audiência. Deixa eu ver quem mais está nos acompanhando. Banana Maçã, só R$ 2,99 o quilo lá no Verdurão da Rose, viu, gente? Olha, hoje não é o dia de mexer oficial, mas o valor está tão em conta que a gente dá aqui uma reforçada. R$ 2,99, Banana Maçã, lá no Verdurão da Rose, que fica ali na Monte Castelo, quase em frente ao Colégio Gonçalves Dias, tá bom? Abraço, Rose. Eduardo, sou a dona Cida do bairro União 2, da Rua das Pérolas. Quero pedir que a Prefeitura venha colocar lâmpadas nos postes aqui da rua, porque está muito escuro e está muito perigoso para nós moradores. Quero saber se tem como você passar o número da Secretaria de Obras. A produção vai levantar o número da Secretaria de Obras e daqui a pouco eu trago, não só para a senhora ou dona Cida, mas para todos os telespectadores que precisarem fazer alguma reivindicação. Olha, vamos falar de xerife autopeças. Antes da gente trazer aí o comercial, quero lembrar das promoções que estão lá aguardando por você. O kit vidro elétrico Celta 4 portas com 4 máquinas de R$ 800,00 por R$ 600,00. Kit vidro elétrico do Classic 4 portas, 2 máquinas de R$ 600,00 por R$ 450,00. Palheta de silicone Isoflex a partir de R$ 30,00, opar. Calha de chuva Gol G5 4 portas de R$ 65,00 por R$ 45,00. Cabo auxiliar para baterias 2,5 metros para fazer a chupeta de R$ 55,00 por R$ 40,00. Para choque traseiro da Hilux de 2005 a 2015 era R$ 1.000,00, só R$ 750,00. Vamos a mais informações da Xerife Autopeças. Xerife Autopeças. Uma loja completa para você. Aqui você encontra peças e acessórios novos e usados para o seu veículo. Com peças originais e genuínas. E ainda, você ganha desconto de até 30% em sua compra. Venha nos fazer uma visita. Na Avenida Transcontinental, em frente ao viaduto. O endereço é muito fácil. Para quem vai do primeiro para o segundo distrito, antes de chegar ali no viaduto, na lateral, você já vai ver a Xerife Autopeças. Telefone 3422-7649. 3422-7649. Olha, ontem nós colocamos as informações preliminares deste assalto que ocorreu na cidade vizinha de Ouro Preto do Oeste, onde bandidos estouraram caixas eletrônicos. Hoje, nós vamos à matéria completa com o repórter Jefferson Santos. Na madrugada desta segunda-feira, por volta de 3h55 da manhã, uma explosão a caixa eletrônica aconteceu aqui na Materiais para Construção Dom Bosco. Fica às margens da BR-364, já no perímetro urbano da cidade de Ouro Preto do Oeste. Segundo as informações repassadas pelas vítimas, que foram abordadas no momento da ação dos elementos, eles eram vários, estavam em um veículo, e eles chegaram e abordaram um caminhoneiro que estava acordando, e mais uma outra pessoa. Falou para eles ficarem quietos, foi quando eles começaram a realizar a ação deles. Eles quebraram aquela porta de vidro ali, ó. A ação durou aproximadamente 3 minutos para que eles quebrassem a porta, colocassem os explosivos nos dois caixas eletrônicos que havia aqui no local e explodissem. A ação durou aí cerca de 3 minutos, como eu falei. Os elementos conseguiram pegar uma boa pantia do dinheiro. Um dos caixas eletrônicos não chegou a estourar, mas o caixa eletrônico do Banco do Brasil teve explosão e perca total. Muito dinheiro, pelo jeito, foi levado aqui deste local. Já o outro, caixa eletrônico, sofreu alguns danos, mas não conseguiram fazer a explosão do mesmo, para fazer a retirada da gaveta e levar o dinheiro que havia nele. Por volta de 4 horas, a polícia militar chegou aqui no local. Os elementos já não estavam mais. Testemunhas disseram que o veículo já estava subindo aqui pela BR-364. O prejuízo aqui não pode ser calculado. Muito estrago aconteceu aqui devido às explosões. A gente percebe uma grande quantidade de estragos ali dentro, objetos entre os caixas eletrônicos, o forro ali nas proximidades onde aconteceu a explosão. Praticamente todo destruído. Então foi uma coisa, uma ação muito bem feita pelos elementos, que conseguiram mais uma vez explodir o caixa eletrônico aqui em Ouro Preto do Oeste. O segundo, só este ano. Então a situação está bem complicada, a polícia já começou investigações. Nesse exato momento a perícia técnica está colhendo dados, colhendo informações que possam levar à prisão desses elementos que cometeram essa situação. A quantidade não foi a quantidade de dinheiro, nem a quantidade de elementos que foram envolvidos nessa ação, até o presente momento foi identificado. Nesse exato momento estão colhendo imagens do circuito de segurança para tentar identificar quem são esses elementos que cometeram mais uma explosão à caixa eletrônica aqui no município de Ouro Preto do Oeste. É um furto típico à caixa eletrônica, né, que aconteceu nessa madrugada e viemos desenrolar os trabalhos até agora, no início dessa manhã, onde os infratores entraram no estabelecimento, mediante o quebramento do vidro da porta, e explodiram o caixa eletrônico. Como no local havia dois, eles tentaram explodir o outro também, mas não obtiveram sucesso. Inclusive fizeram três detonações, né, a primeira bem-sucedida, que detonou o caixa do Banco do Brasil, e as duas seguintes não foram bem-sucedidas, que danificaram bastante a loja, mas não conseguiram arrombar o caixa do Banco Bradesco. Qual tipo de material pode ter sido usado para essas explosões? É, o material comum é utilizado, dinamite. Então, eles usaram dinamite, e explodiram os caixas eletrônicos, e consequentemente também danificaram bastante a loja. Doutor, a partir dessas informações que o senhor já acolheu, há a possibilidade de saber de onde são esses elementos, aparentemente com as imagens do circuito de segurança também agora, vocês terão como identificar melhor quem são esses elementos, né? É, infelizmente as imagens do circuito de segurança não são boas, e os infratores estavam protegidos, vamos dizer assim, né, estavam com camisa na cabeça, de mangas compridas, calças compridas, luva, né, então realmente vai ser um trabalho árduo aí de investigação para tentar localizar. Algumas pistas que a gente pode dizer é que provavelmente tem origem no Mato Grosso, ou passagem pelo Mato Grosso, visto que tem muitos vestígios que levam a crer nessa hipótese. Eles estavam com armamento pesado, como é que era? Deu para ver nas imagens? Nas imagens nós não verificamos o armamento utilizado pelos infratores. Mato Grosso Mato Grosso Tá certo, quero agradecer ao repórter Jefferson Santos e a informação continua. Horas depois, a polícia conseguiu localizar um dos veículos usados nesta ação. Vamos dar sequência na matéria. Por volta de 5 horas da manhã, a polícia conseguiu identificar o veículo utilizado na explosão do caixa eletrônico lá do Materiais de Construção Dom Bosco. O veículo foi abandonado aqui na rua Projetada D, no residencial Parque Amazonas. Os elementos abandonaram algumas coisas dentro do veículo, deixando vestígios, uma calça, uma camiseta foi encontrada nas proximidades de onde o veículo foi abandonado. E a partir de agora a polícia vai começar a investigação para saber quem são esses elementos que estão envolvidos, de onde realmente é esse veículo que foi abandonado, que possivelmente é de Mato Grosso. E também os elementos vão tentar identificar quem são os autores de mais um crime aqui no município de Ouro Preto do Oeste. O veículo acabou de ser removido até a delegacia de polícia civil, onde passará pelos exames de perícia para saber quem são os autores, ver se tem alguma digital que deixa vestígios de quem sejam os autores de mais esse crime aqui no município. As imagens são de Crisma Santana e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Alamanda. Ok, muito obrigado Jefferson. Essa importância da TV Alamanda está em todos os cantos de Rondônia. Aquilo que é informação de interesse à comunidade, você fica sabendo em primeira mão. A TV Alamanda em Ouro Preto é gerenciada pelo nosso grupo, pelo mesmo grupo aqui de Paraná. E na próxima semana a gente estreia também em Jaru, ou seja, é você ganhando, porque vai ficar sempre com a informação na ponta aí da língua, né? Aconteceu, vai ficar sabendo. Vamos dar continuidade? Não, vou falar aqui alguns recadinhos, porque tem muita coisa chegando. A Sayonara e também a Camille, lá da Rua Limeira, no bairro JK, inclusive estão reclamando da situação ruim da via. A Sueli, telespectadora de todos os dias, muito obrigado Sueli, um abraço a você. O Lucas Pereira também está ligadinho com a gente. Eduardo, manda um abraço para o Matheus Vitor, Luiz Alexandre e para mim também. Está dado aqui o abraço. Deixa eu ver quem mais. Eduardo, manda um alô para a minha filha. Ela fala que quando ela crescer, ela vai se casar com você. A Thalia tem nove aninhos. Ô Thalia, quando você crescer, você não vai me querer mais. Porque eu já vou estar gaga, já vou estar velhinho, já vou estar, sabe, careca, barrigudo. Você não vai me querer mais, tá? Faz um beijo aí para você, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver quem mais. A Cristina, a Lohane, o Tyson, todos ligadinhos aqui com a gente. Inclusive, mandaram uma selfie aqui da telinha. Uma pena, eu não consegui mostrar agora. A Sabrina e a Sofia também estão ligadas conosco. E é isso aí. Obrigado, viu? Ó, ganhei o dia. Deixa eu ver se eu acho o nome da pessoa. Não estou achando aqui, não. Mas ela disse o seguinte, Eduardo, sua voz é ótima. Por que você não vira cantor? Porque eu tenho amor à vida, minha querida. Porque eu sei que se eu virar cantor, eu vou morrer de fome. Eu não canto nem atirei pau no gato no banheiro. Porque no banheiro todo mundo canta direito, né? Por causa do eco. Nem no banheiro eu me aguento. Quem dirá? Aí os fãs. Não é isso? Deixa eu ver se eu tenho mais matéria ou intervalo comercial. Intervalo. É breve e a gente volta falando sobre a investigação da polícia civil que conseguiu chegar até o primo do atual prefeito lá da cidade de Candeias. Sabe o que ele fez? Ele arquitetou a morte de quem estava no poder para que o tio dele chegasse lá para fazer algumas maracutaias. Eita, braço. Já a gente volta. Já estamos de volta. Ontem a polícia civil praticamente elucidou o crime que tirou a vida do Chico Pernambuco. Até então o prefeito de Candeias do Jamari. Olha, para você se lembrar do fato, nós temos a matéria agora que a época foi feita pela TV Alamanda de Porto Velho. Primeiro vamos à matéria para depois a gente falar aqui de qual resultado que a polícia civil trouxe à tona. Roda a matéria para nós. Já aqui em Candeias do Jamari, nós estamos na rua Gonçalves Dias, o bairro é União. Onde aconteceu aí esse atentado contra o prefeito de Candeias, nós já recebemos a informação que ele morreu no local. Muitos curiosos aqui, a cidade está aqui em peso no local. De acordo com a delegada de polícia da cidade, uma dupla em motocicleta teria efetuado os disparos. Até então o que nós temos seriam motociclistas que chegaram e atiraram nele. Na verdade, o jeito que está aqui até então parece uma execução, né? Não levaram nada deles, chegaram, atiraram e fugiram. Nós já estamos trabalhando com algumas hipóteses, só que com o decorrer dos trabalhos que a gente vai chegar, se Deus quiser, na conclusão desse inquérito e prender esses infratores. Olha, foram efetuados três disparos que acertaram o prefeito que faleceu. Então, dois atingiram o peito e um no rosto. E a gente conseguiu um projetil também, que vai passar para o setor competente para fazer as análises. No carro estava uma criança de sete anos, que não foi atingida, e sua mãe, que levou um tiro na coxa direita e foi conduzida para o João Paulo II. O estado de saúde dela é estável. A motocicleta, que possivelmente teria sido usada pelos criminosos, foi encontrada em chamas no bairro Santa Letícia 1, distante dois quilômetros do bairro União, onde aconteceu a execução. Francisco Vicente Souza, 66 anos, o Chico Pernambuco, estava em seu terceiro mandato como prefeito de Candeias do Jamari. Olha, eu estou com ele direto, nunca. Nem quando nós perdemos as eleições, que eu fiquei com oito anos distante, nunca teve problema. Não, e depois ela é querida para todo o povo aqui. A gente que convive com ele, acha isso que aconteceu. Com imagens de Diego Rodrigues, apoio de Valtero Leis Souza, Paulo Mota, para o Comando Policial. Bom, essa foi a matéria que foi feita à época, relatando aí este assassinato que comoveu a região de Candeias. De lá para cá, a polícia iniciou as investigações, e ontem trouxe à tona que a família do vice-prefeito foi quem arquitetou a morte. Os motivos a gente vai saber agora. As investigações sobre a morte do ex-prefeito de Candeias do Jamari, Francisco Vicente de Souza, do PSB, mais conhecido como Chico Pernambuco, devem ser encerradas em breve pela Polícia Civil. Com a prisão de quatro envolvidos do crime nesta segunda-feira, durante a Operação Brutos, a delegada Kate Mota Soares acredita que o crime estará solucionado. Em coletiva nesta terça-feira, que a equipe da TV Lamanda de Porto Velho está acompanhando, esperamos trazer detalhes na edição de amanhã. Os envolvidos serão apresentados, e mais dados serão trazidos à imprensa. As investigações, segundo a Polícia Civil, chegou aos nomes dos envolvidos, após a prisão de Marcos Ventura Brito, por posse de drogas. A arma do crime foi encontrada com ele, e não foi difícil chegar aos demais envolvidos. Marcos estava sendo monitorado pelo DENARC, inclusive com gravação de suas conversas telefônicas. Nesta segunda-feira, a mulher dele, Yasmin Xavier, também foi presa. Marcos foi contratado por um grupo político ligado ao vice-prefeito da cidade, Luiz Ikinohishi. A negociação inicial foi feita em 7 de março deste ano, poucos dias antes do crime. E segundo a polícia, esse cidadão, que é sobrinho do atual prefeito, que na época era vice-prefeito, foi quem arquitetou todo o crime. A polícia apurou que Marcos saiu em busca de outros criminosos para ajudá-lo. E assim, manteve contato com William Costa Ferreira, Henrique Ribeiro de Oliveira, e Diego Nagata Conceição. A motivação do crime, corta para mim agora, olha só vocês, a motivação do crime seria completamente política. Antes da eleição, Chico Pernambuco, que morreu, teria negociado com o grupo do vice-prefeito, que cederia a eles as secretarias de educação e agricultura, em troca de 300 mil, para que ele fizesse a campanha. Depois que foi eleito, Chico Pernambuco não cumpriu o compromisso, mas pressionado pelo grupo do vice, concordou que o vice e os seus parentes indicariam titulares das secretarias do meio ambiente e da educação, mas não indicariam os demais assessores. Ou seja, seria cumprido pela metade. No entanto, de acordo com a polícia, o estopim para a morte de Chico Pernambuco, que aconteceu em 7 de março, quando o então prefeito teria interferido em uma licitação contrária aos interesses da família do vice. Entenderam? Segundo a polícia, o vice estaria manipulando a licitação, ou seja, fazendo tramóia, fazendo com que uma empresa dele ou de conhecidos ganhasse a licitação, provavelmente, para repartir parte do dinheiro com ele. Chico Pernambuco falou, não, não aceito isso. E isso teria sido o estopim final para que ele fosse morto. Segundo a polícia, Katsumi, que é o sobrinho do vice-prefeito, acionou o criminoso Marcos Ventura Brito. Temos a foto aí do cidadão, que segundo a polícia arquitetou tudo. Ele contratou os demais comparsas para a execução de Chico Pernambuco. Katsumi Yujo Ikenoshi Lema, esse, na verdade, é o vice-prefeito. Gente, esse é o sobrinho dele que arquitetou toda a situação. Primo do atual prefeito de Candeias, Luiz, está foragido. Nesta terça-feira, a delegada Kate Mota Soares vai conceder uma coletiva à imprensa para detalhar as investigações. Coloca a foto do prefeito agora porque ontem ele utilizou o plenário da Câmara de Vereadores para dar a versão dele dos fatos. Vamos ouvir aqui o que ele disse a respeito. O atual prefeito de Candeias do Jamari, Luiz Ikeno Ruch, do Democratas, ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores na noite desta segunda para se defender das suspeitas de envolvimento da morte de Chico Pernambuco ocorrida dia 18 de março. Diante de um plenário lotado, ele disse não ter nenhum envolvimento com o crime e que vai continuar firme. O prefeito disse que desde que assumiu vem sofrendo pressão e treme, teme melhor dizendo pela vida dele e da família. Desde a morte de Chico Pernambuco Luiz vem pedindo o empenho das autoridades para solucionar o caso e afirmando que enquanto as coisas não se esclarecerem não fará uma gestão tranquila. Bom, a nossa equipe está acompanhando hoje a coletiva de imprensa que acontece em Porto Velho para trazer novos detalhes dessa investigação. Agora, é bom deixar claro aqui que as investigações continuam. Essas informações já foram divulgadas à imprensa, à sociedade, mas as investigações continuam. É muito difícil o atual prefeito de lá no caso que era vice não saber dessa história? É. Mas pode ocorrer. Vai que o sobrinho dele era um lunático, era uma pessoa sem amor ao próximo, foi lá, arquitetou tudo na iniciativa de que o tio dele virasse prefeito. Pode acontecer. Nessa vida a gente vê de tudo, acontece de tudo. Vamos aguardar as investigações aí, o ponto final das investigações da Polícia Civil para, enfim, punir os culpados e inocentar se tiver quem não tem nada a ver com a história. Mas, parabenizar a Polícia Civil, chegou aí pelo menos um, né? Tantos políticos perdendo a vida neste ano de 2017, pelo menos este crime foi elucidado. Quero mandar um abraço aqui para a Regina e para os filhos Eric e Amanda. nós temos aqui uma reclamação que aconteceu hoje, lá no posto de saúde do bairro Exposição. Um vídeo já está sendo carregado daqui a pouco. Eu quero trazer aqui esta reclamação. Olha, mais um, são inúmeros. Se a gente fosse colocar aqui todos os acidentes de trânsito que acontecem, infelizmente, na nossa cidade, seria acidente na TV. quero agradecer a telespectadora ou telespectador que mandou para nós as informações de que apenas ferimentos, graças a Deus, que a vida foi poupada. Deixa eu ver onde aconteceu. Foi um motociclista que bateu de frente em um Fox ali na região da T4, na Chapuri. Obrigado, viu, quem mandou aqui a informação para a gente. Olha, por falar em informação, nós temos aí um vídeo que foi mandado por uma telespectadora e eu quero ler aqui o reclame dela enquanto a gente vai acompanhar um vídeo sem áudio da produção para eu conseguir ler aqui. Olha, Eduardo, fiquei indignada com algo que aconteceu hoje no posto de saúde do bairro Exposição. Tinha um rapaz que ficou por alguns minutos, cerca de 15 minutos, esperando um curativo e não foi atendido. Mandaram ele para a sala de curativo e não apareceu ninguém. Ele teve que fazer o próprio curativo. Se puder, produção, move aí a imagem para colocar de um jeito que a gente consiga ver com mais tranquilidade. ele teve que estancar o próprio sangue fazendo o curativo. Aconteceu hoje de manhã no posto de saúde da Exposição. Aí ela reclama que diz que era quase horas, quase nove horas da manhã e não tinha ninguém na sala de curativo. E ela fala que isso é uma vergonha. Olha, eu quero então deixar aqui o reclame que é da comunidade sobre essa situação. nós vamos ver novamente aí as imagens. São imagens de WhatsApp chegaram agora, por isso a edição do jeito que chega coloca. A gente não consegue trabalhar melhor nas imagens porque do jeito que chega o programa ao vivo é assim mesmo. Vamos lá? Vocês vão observar que tem lá um rapaz que tenta estancar o próprio sangue. Cadê as imagens? já que por alguns minutos ele ficou no aguardo e ninguém apareceu. Olha, duas situações. A primeira delas é a seguinte. Se não tinha ninguém para ser atendido não justifica 15 minutos porque 15 minutos para muita gente ser atendido é relativamente pouco. Não é verdade? 15 minutos é pouco. Agora, 15 minutos em um ambiente onde segundo a telespectadora não tinha ninguém sendo atendido aí é para a hora da morte. Então, fica aí a cobrança para que a Secretaria de Saúde investigue os fatos chame aí a direção do Posto de Saúde e Exposição para saber o que aconteceu nesse caso em questão que nós estamos falando aí agora. Está vendo lá? O cidadão tendo que passar a tala na tentativa de estancar o sangue para evitar uma hemorragia. Vergonha, viu gente? Vergonha. isso que acontece no risco de pegar uma infecção porque provavelmente ele não fez a sepsia das mãos não está usando luva vamos supor que ele tem um serviço braçal lá estava trabalhando com madeira com poeira aí do jeito que chega a mão ele vai coloca no ferimento não por culpa dele mas na tentativa de estancar o sangramento aí já pensou se uma bactéria dessa acaba entrando no ferimento? Tem bactérias que não perdoam elas matam literalmente matam às vezes por falta de atendimento público vergonhoso viu gente? vergonhoso obrigado a quem mandou o recado para nós lembrando que ainda dá tempo de você participar nosso telefone 992-91-7525 992-91-7525 vamos para mais uma matéria olha o remanejamento ou a falta desse remanejamento da rede elétrica e também da fiação de telefone e de internet é que está atrasando o começo da obra de construção da ponte sobre o rio Urupá ali na estrada de acesso a Nova Londrina nós cobramos aí das autoridades agilidade para essa questão vamos à informação sobre a reunião que teve com o gerente regional da Eletrobras em Jiparaná e Valdo Ferreira tratando da situação de remanejamento de rede e também de portes para que a empresa possa dar início às obras de construção da nova ponte sobre o rio Urupá em Jiparaná a ponte já era para ter iniciado mas infelizmente por causa da rede de energia que fica ao lado direito da ponte quando vai daqui para Nova Londrina bem no lugar onde vai ser a ponte nova do lado da ponte velha onde vai ser a ponte nova então o que estava faltando a Eletronorte retirar aquela rede mudar para o lado esquerdo para poder iniciar para a empresa estar pronta eu estive com o Ivaldo diretor da Eletronorte na região central e ele se comprometeu essa semana com tirar a rede faltava lá onde vai o caminhão muco que estava meio brejo tinha que aterrar liguei no DR o DR se comprometeu em aterrar hoje e a gente espera que o DR faça par dele para que a Eletronorte possa para que a Eletronorte possa verdadeiramente tirar aquela rede para a gente iniciar a obra que o dinheiro está na conta o contrato está assinado só depende disso de acordo com o diretor da 8ª residência do DR em Giparaná Sebastião Proença o trabalho de aterro que foi solicitado pelo deputado só poderá ter início na próxima semana ele explicou o porquê inclusive nós vamos mexer agora semana que vem ali é a posteção do lado esquerdo tem que limpar são 9 postes que vão ser colocados lá direito vamos dar a PC para fazer a limpar lateral fazer uma meia encosta que vão ser colocados os postes semana que vem já começa a iniciar o trabalho terminando a Rondô Jornal Show que vão tirar a PC do lado já trago a PC ali a gente vai já fazer o AT a senhora vai começar a colocar os postes inclusive a senhora vai colocar 3 postes lá para cá são 9 postes que vão colocar o lateral esquerdo ali no local existe além de cabeamento de condução de energia elétrica também se tem cabeamento de telefone e internet mas assim que todo esse processo for vencido as obras deverá ter início a ordem de serviço já foi dada e o dinheiro já se encontra na conta bom agora a bola está com a Eletrobras esperar que realmente retirem logo aí de forma correta até para evitar que a cidade sofra um pane com a falta de internet ou com a falta de energia a gente já sofre quase que diariamente mas que não sofra um apagão de vez porque o lugarzinho para a gente ter dificuldade com o sinal de internet nunca vi a gente aqui em Giparaná mais fica sem do que com internet essa é a verdade vamos aí com o intervalo tem o intervalo agora deixa eu ver já falei é intervalo comercial na volta nós vamos até a rua Castro Alves no Jardim dos Migrantes o pessoal plantando bananeira e não é aquela da capoeira não é bananeira mesmo reivindicando porque a situação da rua está dificílima e também falando de um benefício que chega a nossa cidade o corpo de bombeiros recebe uma viatura para atender especificamente a área rural os moradores da rua Castro Alves no bairro Jardim dos Migrantes estão reclamando a via está em condições precárias e para chamar a atenção das autoridades eles plantaram bananeiras na via a nossa equipe esteve lá e você confere agora os moradores da rua Castro Alves no bairro Jardim dos Migrantes vem reclamando da situação de abandono há mais de oito anos a reclamação é porque não se tem uma via adequada para que eles possam usufruir Lorevaldo é morador da localidade há mais de dez anos e segundo ele pouco foi feito pelo poder público para agradar os moradores somos esquecidos aqui nunca mais vieram aqui esqueceram da gente não vieram mais fazer nada aqui no bairro aqui da gente na rua que a gente mora e agora fiquemos esquecidos sem saber o que ia andar de lá para cá para a gente botar esse cascal esse tempo ali atrás foi o ano passado e agora esse ano está aí do jeito que está a situação dessa ponte que ninguém consegue passar os moradores disseram ainda que acidentes já ocorreram no local envolvendo motociclistas e idosos que teimam em passar pela pinguela no período noturno Lorevaldo confirmou a informação a situação dessa ponte que ninguém consegue passar os pessoal caindo aí dentro o pessoal que é deficiente para passar numa ponte dessa não tem condições de passar Lorevaldo disse que quando chove a casa dele fica ilhada e móveis já foram danificados por causa disso aqui é um volume de água que alaga a minha casa toda a água que desce daqui alaga a minha casa aqui toda vez que eu pedi meus móveis não sei quantas vezes aí aqui nesse nessa casa aqui isso que eu vim fazer até hoje nunca mais apareceram aqui trouxeram uma madeira velha aqui para colocar reformar aí como é que a situação dessa ponte está os moradores querem uma solução urgente para o local segundo eles vão se reunir e fazer um protesto na prefeitura caso esta solução não ocorra nossa equipe conversou com o secretário municipal de obras Milton Félix que confirmou já saber da situação é complicado inclusive eu tinha uma madeira que eu ia resolver pelo menos para deixar a rua liberada mas o pessoal disseram que não ia aceitar então nós retiramos a madeira e para fazer a ponte de concreto já é um processo mais demorado a gente está fazendo um estudo sim para resolver se é galeria ou se é um bueiro duplo nós estamos fazendo esse estudo agora depois do estudo o projeto que vai distribuir os insumos o que a gente vai gastar para montar um processo para recurso isso aí já está tramitando lá na equipe de engenharia e nós vamos resolver agora só que como é um projeto maior de um valor maior que depende de recurso então não é rápido o secretário garantiu ainda que todavia receberá um trabalho de recuperação tão logo o tempo deu uma estiada para dar mais durabilidade no processo que será colocado na via o serviço de recuperação a gente já tem uma programação até a gente começou a caminhar com essa programação houve muito atraso porque voltou a dar umas pancadas de chuva novamente mas a programação continua o trabalho será demorado mas segundo o secretário este ano a rua Castro Alves no bairro Jardim dos Migrantes receberá o trabalho que necessita e os moradores ficarão contentes até lá a promessa dos moradores é de manter a placa o pé de bananeira e quem sabe surgirá uma plantação de mandioca é esperamos que não chegue a tanto produção tenta aproximar eu quero estou curioso para ler o que está escrito lá naquela placa quero ver o que os moradores escreveram lá para tentar chamar a atenção das autoridades e olha esse é o papel da TV Alamanda a gente foi mostrou o problema e em sequência levamos a reivindicação até a autoridade competente até a secretaria de obras porque não adianta não adianta o veículo de imprensa colocar por exemplo essa situação aqui no programa eu ó criticar gritar espernear chamar de incompetente incompetente é o o adjetivo mais bonzinho digamos assim vai resolver o problema não vai então o papel da imprensa tem que ser esse mostra o problema mas também cobra a solução isso é uma dinâmica da TV Alamanda já há bastante tempo principalmente do você na TV nós estamos há 12 anos com este mesmo foco e o resultado disso é a liderança na audiência graças a Deus então que aconteça logo viu secretário deixa eu ver o que está escrito deixa eu ver se eu chego próximo aqui obrigado pelo que ah não consigo não não tem mais alguma imagem que chegue mais próximo não produção solta aí solta aí a imagem deixa eu ver se se o cinegrafista aproxima um pouco do letreiro não o que vale a tentativa mas enfim matéria colocada esperamos que a solução aconteça vamos falar de casa do chinelo olha casa do chinelo chegou a pouco em Jiparaná tem várias opções uma mais bonita do que a outra inclusive teve algumas marcas aí de renome como Cavaleira Coca-Cola como a Catargo tem várias opções é mais uma que a gente coloca aqui no ar pra você presentear a sua mãe personalizar conquistar surpreender agora em Jiparaná tem Casa do Chinelo estilo e conforto para seus pés uma loja completa esperando por você as melhores marcas estão aqui Havaianas Ipanema Coca-Cola Moleca Cavaleira e muito mais tem pra cada gosto e estilo ideal para cada pé Casa do Chinelo estilo e conforto para seus pés Avenida Brasil entre T5 e T6 venha e surpreenda-se entre T5 e T6 ali na Avenida Brasil tem uma passada por lá compre você vai achar opções aí interessantes e outra coisa comprou ganha o cupom e concorre também é uma cesta lindíssima para o Dia das Mães Alô Aline que é a gerente lá aquele abraço vamos falar também de Irmãos Gonçalves é o que mais barato vende e tem um magazine lá com olha farta opção para você se encher de elegância e dar elegância também para a pessoa que você tanto gosta eu amo fazer tudo com a mamãe eu amo fazer tarefa com ela eu amo passear com ela eu amo ajudar ela na cozinha e gosto mesmo é de fazer compras com a mamãe só até quinta bebida láctea verigurte 510 gramas 2,89 leite talaque 1 litro 2,55 maça nacional 2,98 o quilo lava roupa em pote 100 p 500 gramas 2,85 ofertas válidas para todas as lojas do supermercado Irmãos Gonçalves dia das mães do Irmão Gonçalves é um barato realmente é um barato olha pessoal vou falar agora do 16º aniversário do Balneário Monte Castelo inclusive nós estamos aí com linhas abertas durante toda essa semana você liga ou manda torpedo também os telefones eu passo daqui a pouco na sexta-feira nós teremos o sorteio de vários ingressos e são muitas as atrações a produção vai colocar aí um banner na tela agora para a gente saber já colocar na agenda e não perder esta opção nesta sexta-feira agora o ingresso 15 reais mas você pode garantir o seu através de sorteio aqui na TV ela manda mande torpedo 9 9 2 3 4 3 6 5 9 8 4 5 3 10 0 7 9 9 2 3 6 2 6 8 7 produção coloca lá a imagem do evento que eu quero ver aqui quais as bandas quais os atrativos que a gente vai conferir lá no Balneário Monte Castelo nesta sexta-feira bora lá isso olha aí são seis atrações Los Arcanjos tem Chave de Prisão DJ Fininho deixa eu ver quem mais Balanção do Forró e ainda Chapa House olha terá o sorteio de 25 caixinhas de cerveja camisetas e outros prêmios onde você garante o seu ingresso por apenas 15 reais lanchonete do Neném que fica frente ao Ivo a lanchonete Café Central ali no Shopping Center com a Dona Fátima Cabanas Flores Brasil T2 e no próprio Balneário Monte Castelo tô me animando hein sobe o som aí Acabou eu não te quero mais o tempo passou quando eu corri atrás de você de você porra voz é empolgante né essa parte gatinho não faz isso pelo amor de Jesus Cristo não vai dizer que eu não não sei cantar essa música mas tá aí gente coloque na sua agenda tá Eduardo eu sei que a demanda já falando aqui de assunto sério olha eu sei que a demanda é grande mas quando a gente vai até o hospital municipal a situação não é diferente eu fico indignada há algum tempo atrás eu fui com a sobrinha que estava internada lá aí algumas enfermeiras ficam no WhatsApp enquanto a gente e quando a gente vai avisar que o soro acabou elas ficam bravas com a gente tinha que proibir o WhatsApp no horário de trabalho isso é uma falta de respeito com o próximo depois que inventaram esse tal do WhatsApp olha eu vou te ah e eu lembrei agora de uma situação inclusive mandar aqui um abraço pra Luana Gomes que é advogada você sabia que utilizar o WhatsApp no horário de trabalho da justa causa se o empregador no caso se o patrão vou usar aqui o verbo popular o ditado popular se o patrão quiser e tiver provas ele vai e consegue a demissão por justa causa do funcionário por causa do WhatsApp agora engraçado né se a lei vale pra quem trabalha na iniciativa privada tinha que valer também pro funcionário público olha funcionário público no Brasil tem muita regalia essa é a verdade algumas prefeituras elas dão preferência para o comissariado ou seja pra o portariado porque não trabalhou é rua porque não todos a grande maioria gosta do que faz mas tem alguns funcionários públicos que estão lá não vou falar assim porque se não depois vem aqui tudo enchei minhas paciências mas tem uns que pelo amor de Deus parece que estão só pra ganhar dinheiro o atendimento à população esse é em último plano essa é a verdade e a lei protege um exemplo disso é que algum tempo atrás havia uma médica ali no posto de saúde Dom Bosco que foi demitida por então o prefeito Bianco sabe o que aconteceu ela acionou a justiça e o prefeito foi obrigado a contratá-la novamente e a época a reclamação dos pacientes eram inúmeras sobre ela então é aquela situação manda quem pode obedece quem tem juízo um abraço aos funcionários públicos que em sua maioria são pessoas íntegras que amam o que faz eu tenho esse exemplo que meu pai é funcionário público minha mãe é funcionária pública e eles são exemplo no ambiente de trabalho deles não é porque eu estou puxando o saco aqui porque são meus pais não mas eles são de tirar o chapéu deixa eu ver quem mais está acompanhando aqui Eduardo estou vendendo esses sapatinhos de meninos vieram direto do Japão 120 reais cada tá bom quem quiser eu acho caro mas quem quiser tá aí olha o telefone 992534408 992534408 ela tem roupinhas também tem roupinhas e esses sapatinhos aqui olha que vieram do Japão tá 992534408 deixe-me ver vamos falar agora de Queluz Queluz é uma loja que ressalta a espiritualidade das pessoas como olha que tal você dar de presente uma bíblia um escapulário se a pessoa for da religião católica você presentear com imagem tudo isso é possível lá na Queluz e pra você que não segue o catolicismo você também encontra na Queluz várias opções de presente como imagens no estilo barroco que já não são voltadas para o tema religioso mas são imagens olha como essa por exemplo que dá pra você colocar como enfeite na sua casa como um bibelô na sua casa e o bacana é que a Queluz está contratando revendedores quer aumentar a sua renda que tal ter no seu portfólio os produtos da Queluz a Queluz trabalha com imagens sejam elas de santo ou não trabalha também com CDs DVDs terços velas escapulários bíblias quadros opções em vestuário também a moda cristã você encontra lá tá bom chegando lá fale que viu a propaganda aqui no programa que você vai ganhar aquele desconto especial pra você que quiser entrar em contato aí com a Dani atenção para o telefone 99204-6669 99204-6669 3422-0084 ou dê uma passadinha na Queluz que fica ali na Avenida Maringá na T2 tá muito fácil o endereço Queluz uma loja de espiritualidade e devoção vamos pra mais uma matéria olha o corpo de bombeiros aqui da nossa cidade recebeu uma viatura para salvamento e busca ela é específica pra área rural tô curioso pra saber que tipo de viatura é essa pra saber se ela tem um traçado diferente porque a gente sabe que na área rural os desafios são maiores vamos às informações O governador Confúcio Moura entregou na manhã desta segunda-feira em Giparaná mais uma viatura ao corpo de bombeiros a viatura é denominada unidade de resgate UR-104 e é preparada com equipamentos para remoção de vítimas a solenidade foi prestigiada por autoridades das esferas federal estadual e municipal o tenente Luiz Santos comandante do corpo de bombeiros de Giparaná destacou mais esta aquisição importante para o GB que já era aguardada desde o final do ano passado Isso, na verdade nós já estávamos esperando ela desde dezembro esse processo de aquisição começou em novembro algumas escolhas foram realizadas pelos comandantes de unidade de todo o estado nós nos reunimos várias vezes em Porto Velho e hoje graças a Deus nós fomos contemplados com ela é uma unidade 4x4 diferente das que nós utilizamos aqui no perímetro urbano ela já foi projetada principalmente para atender a área rural não pavimentada e com certeza a população de Paranaense mais uma vez vai estar sendo beneficiada com esse novo aquisição pelo Corpo de Bombeiros Luiz Santos disse ainda que o trabalho de atendimento do Corpo de Bombeiros na unidade integrada de polícias inicialmente será somente do Corpo Técnico a princípio nós vamos ocupar o início com o nosso serviço técnico toda a parte de vistoria análise de projeto nós estaremos mudando lá do Beira Rio para cá mas o serviço operacional continuará lá no Beira Rio Cultural com relação a viatura já está no agrupamento para atender ao chamado assim que necessário da população tá certo que mais recursos venham principalmente para esses órgãos que trabalham diretamente no atendimento aí a saúde das pessoas nos vendo neste momento o PM Denis alô Denis obrigado viu deixa eu ver quem mais o Jameson e também o Jaime aqui assistindo a programação fico feliz viu pela audiência de vocês mandar um salve aqui para o pastor Noé ele trabalha com limpeza de quintais passa veneno corte de grama constrói em geral até se você encomendar uma arca lá é possível que ele faça o telefone dele 99231 5077 99231 5077 também ao pessoal da hidrogipa olha você que precisa fazer aí a higienização da sua caixa d'água desinfecção conte com o serviço da hidrogipa tem aqui o contato congela na tela fica mais fácil imagem vale mais do que mil palavras tá bom opa o Cristofenelli está louco para ir embora almoçar nossa tinha que me congelar com essa cara pelo amor de Deus eu estou querendo que vocês congelem o panfleto não a minha cara fazendo careta corta para mim aqui agora corta de novo não está muito feio esse negócio corta aqui vou colocar até na frente do rosto para que vocês não me sacaneiem novamente eu quero o telefone isso o telefone 98482 9397 99357 0908 obrigado viu o pessoal aí da hidrogipa também vamos chamar casa do sono olha você que está dormindo mal está acordando com o corpo todo dolorido e eu cheguei a passar por isso eu tinha um colchão que na verdade ele me abraçava eu deitava ele fazia assim comigo era delicioso dormir nele mas acordar nele já era outra história eu ficava com o corpo todo moído parecia que eu tinha levado uma surra não mas é verdade parecia que eu tinha levado uma camassada não isso eu não vou falar não parecia que eu tinha levado uma peia pronto uma peia durante a noite acordava com as juntas as costas todas doloridas fui até a casa dos colchões doutores do sono comprei um colchão mais da linha ortopédica pronto eu durmo igual um bebê e acordo feito um anjo faça você também sabe aquela loja onde você encontra as melhores marcas de colchões do país essa loja é os doutores do sono colchões orto bom castor pelmex fa e colchões magnéticos health life produtos com 15 anos de garantia aquela loja cheia de acessórios para sua cama box os doutores do sono única loja multimarca de colchões em jiparaná avenida marechal rondão centro corre pra cá corra você também tá tenho certeza que você vai arrumar um aí que vai fazer com que você acorde melhor fica ali no shopping center bem no térreo deixa eu corrigir aqui o recado na verdade é o jameson mandando um abraço para o pm denis que está acompanhando a programação quem também está nos acompanhando é o james tá que é policial civil lá de urubá mas está aqui na cidade bacana hein ah o ademar da t12 vidrado na programação e o patrick neri junto com a mãe dele a tânia também são fãs aqui do nosso horário chega tenho que dar uma descansada estou desde 11 horas falando mais do que o homem da cobra e aqui termina a programação ao vivo da tv alamanda mas a gente daqui a pouco a partir de 7 7h20 da noite volta com o célio neri e o alamanda notícias pessoal fiquem com deus agora começa o chaves para quem nos acompanha pela manhã começa o mundo diz e a gente se encontra aí nos próximos programas ou a qualquer momento caso a informação seja importante seja de última hora tchau tchau tchau